Esta noite sonhei contigo A noite inteirinha Sonhei que estava em meus braços O meu grande amor Mas quando eu acordei Estava sozinho Sem o teu carinho Na solidão chorei de dor Mas quando eu acordei Estava sozinho Sem o teu carinho Na solidão chorei de dor Juro por Deus que não posso Viver a vida sem te amar Nasci para te adorar Tu és minha doce ilusão Depois que beijei teus lábios Nunca mais querida Beijei ninguém Levasse contigo meu bem A minha vida e o meu coração Esta noite sonhei contigo A noite inteirinha Sonhei que estava em meus braços O meu grande amor Mas quando eu acordei Estava sozinho Sem o teu carinho Na solidão chorei de dor Mas quando eu acordei Mas quando eu acordei Estava sozinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Na solidão chorei de dor Juro por Deus que não posso Viver a vida sem te amar Nasci para te adorar Tu és minha doce ilusão Depois que beijei teus lábios Nunca mais querida Beijei ninguém Levasse contigo meu bem A minha vida e o meu coração E a minha vida e o meu coração Eu acordei de dor E a minha vida e o meu coração Eu acordei de dor